Fala Nação Coral. Vamos às últimas notícias do Santinha. Mas antes, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Aprenda do zero como trabalhar de casa e tenha uma renda de até 400 reais por dia. Clique no primeiro link da descrição e não perde essa oportunidade. Após julgamento na última terça feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, STJD, suspendeu o volante Eliezer por quatro partidas na Série D. Expulso na partida de estreia contra o Lagarto, após atingir o adversário com um soco, o atleta foi denunciado por agressão física. A decisão cabe recurso por parte da diretoria coral. No empate sem gols diante da equipe sergipana, Eliezer foi advertido com o cartão vermelho direto aos 29 minutos do segundo tempo. Segundo registrou a súmula da partida, o volante atingiu Davi Seara fora do lance de disputa de bola. Através das redes sociais, o jogador pediu desculpas pelo ato e disse que a atitude fugiu dos seus princípios. Na sessão de julgamento, a advogada Patrícia Nogueira sustentou a defesa de Eliezer, afirmando que o jogador respondeu a supostos atos provocativos. Se realmente ele tivesse ido com o dolo de agredir, certamente a reação dos adversários teria sido diferente, ponto 1. O relator Washington Rodrigues acolheu a tese defensiva, mas a comissão não a acompanhou. De acordo com o auditor Carlos Eduardo Cardoso, houve, sim, a intenção por parte do volante coral. Tive muita atenção em analisar o vídeo. Houve aqui a prática da infração prevista no artigo 254. Tendo em vista a primariedade, vou aplicar a pena mínima de quatro partidas, votou acompanhado pelo auditor Diogo Maia e pelo presidente Felipe Silva, formando maioria. E aí torcedor coral. Curtiu? Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para ajudar nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E lembre-se. O Santa Cruz nasceu e viverá eternamente. Tchau.